Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Agora é pra mais um vídeo de rotina E hoje tá diferente porque hoje é domingo, galera Domingo E eu estou esperando um movimento mais ou menos pra hoje Não tão grande, mas não tão pouco E hoje tá um dia bem nublado, sabe? Então acho que vai ser um dia razoável Não vai ser muito corrido, mas também não vai ser tão parado Bora aí me acompanhar pra ver o que vai dar esse domingo, gente A gente tá um dia nublado hoje Parece que vai chover Vamos ver o que vai dar hoje Já tá fechada ainda Finalmente, gente, da outra vez que eu gravei Não tinha sorvete Chegou o nosso sorvete Só tá com problema essa frieza Ela não tá gelando o suficiente Mas eu acho que amanhã a gente já vai conseguir trocar ela Mesmo assim, veio com defeito Eu já vou aproveitar e falar pra vocês Que o próximo vídeo que vai sair no canal é fazendo o creme de linho Que vocês tanto estão me pedindo Então já ativa o sininho das notificações Quando eu postar vídeo novo, vocês forem notificados Então prepara que o próximo vídeo é a receita do creme de linho Eu deixei vocês aqui meio improvisado Porque me perguntaram no outro vídeo Não lembro qual foi agora Quantas ml tem essa colherzinha aqui Que eu uso pra poder colocar os acompanhamentos Então, eu não sei o que falar exatamente Quanto que é Porque não vem na medida, né? Eu não lembro Se vem também, faz muito tempo que eu comprei Eu não lembro não Eu vou fazer o seguinte Eu vou medir aqui nesse copo Com água Pra gente ver a quantidade Pera aí Ó Tá cheio aqui a colherzinha E deixa eu colocar Acho que ml é esse daqui É esse daqui Ó Eu acho Tá vendo? 50 ml tá aqui Vai dar uns 20 ml Nem 25 Mas são uns 20 ml essa colherzinha Por aí Eu acho Bom, gente Já comecei colocando meu avental Em minha touca Porque Eu estava crente que hoje seria um dia Bem movimentado, viu? Mas não foi não, gente Fui bem tranquilo esse domingo Aí eu já comecei a Repor, né? Leite condensado O leite Fui dando organizada Porque estava muito bagunçado Bonitinha, hein? Roubando a cena É a Larissa Uma das nossas colaboradoras E ela viu que estava gravando, gente Que já aparecia também E aí já começou a aparecer alguns pedidos E aí A nossa outra colaboradora já estava fazendo Era uma salada de fruta com creme de ninho E aí eu já fui ajudar também Porque tinha mais coisas pra fazer Se eu não me engano Eu acho que era Alguns copos casadinhos Isso Só que aí a Bonita começou a gravar Fazendo eles E aí precisei pausar E esqueci de colocar pra gravar de novo, gente Então eu não finalizei ele aí no vídeo Mas são copos casadinhos Que a gente coloca creme de ninho Nutella, morango E leite em pó Aí eu já estava colocando a Nutella neles Só que aí eu acho que essa última parte que aparece Porque eu esqueci Literalmente Achei que estava gravando E não estava E aí já começou a aparecer mais alguns pedidos Estava assim um movimento tranquilo, gente Não estava muito aquela muvuca de domingo Estava assim Parecendo mais um dia de semana, sabe Os pedidos espaçados Um do outro Bem devagar Nesse pedido aí Só tinha leite condensado Morango Kiwi O cliente escolheu só isso Só frutas Bem fitness Bem saudável Eu já estava terminando de montar o copo Esse é o copo de 300ml, gente A gente disponibiliza Quatro acompanhamentos Pro cliente escolher Aí nesse caso aí O cliente escolheu só três Aí eu dei uma caprichada mais, né Porque ficou faltando um Aí eu coloquei bastante frutinhas Deixei bem caprichado Gente, eu não sei o que aconteceu comigo Minha pressão caiu nesse dia E eu fui tomar a energética Pra ver se melhorada Quem disse que melhorou Ficou, foi pior E aí, gente Foi o dia todo chovendo Tanto dia, a tarde, quanto a noite E as meninas o dia inteiro Com o rolo e o pano Pra lá e pra cá Porque a chuva estava vindo Já de encontro com a loja Assim, sabe Estava molhando tudo dentro da loja Foi o dia todo, assim E aí começou a aparecer Mais alguns pedidos Inclusive tinha uma batida Que essa daí É uma batida de banana Como essa aí é de banana, né Vai açaí, leite, banana Leite em pó E ela fica bem cremosa Não fica muito grossa, assim Não pode também Porque senão como é que o cliente vai tomar E também não fica muito aguada Eu gosto de deixar ela Um ponto bem cremoso Nessa daí O cliente queria O creme de ninho na lateral Foi o que eu fiz Passei o creme de ninho E coloquei a batida Ficou tipo Uma batida de banana Com o creme de ninho E aí Coloquei um pouquinho De leite em pó ali Pra poder finalizar E já tampei também Pra não entornar Nem nada, né, gente Que esse negócio molha E pode cair A qualquer momento E aí Eu já comecei A pesar Algumas marmitas Na verdade Eram duas A marmita Ela vem de fábrica Com a medida De 750 ml Mas Como o açaí é pastoso Vocês estão vendo Eu não consigo Medir na ml, né Então eu decidi Colocar na grama Então Essa marmita Ela vai 400 gramas De açaí A maneira mais fácil Que eu encontrei Assim De deixar tudo padronizado Porque na ml Realmente não ia ter como Vocês podem ver Que eu fico o tempo inteiro Conversando, né Perco o foco Muito rápido Ai meu Deus Eu sendo eu Misericórdia Aí eu já comecei A dar alisadinha, né Pra poder ficar Tudo uniforme Certinho E já foi Pra parte da montagem Nessa daí Tinha pêssego E outras frutas Tinha pêssego E eu já tava Finalizando Só faltava Leite condensado Pra terminar Essa marmita E enquanto isso A minha outra Colaboradora Já tava fazendo A outra E já tampei Também Porque era Pra delivery, né Certifiquei E tá Tudo encaixadinho E a Larissa Já tava Terminando A segunda Tava finalizando Pega as técnicas Da gata Gente Com a colherzinha De leite em pó As batidinhas Pensa na menina Que gosta De morango Ela consome Todos os meus morangos Gente Ela já fechou E ela já fechou Também Fechadinho Vedadinho E Não consegui Gravar Mais nada Já estávamos Finalizando O atendimento Já tinha lavado A louça Tava no melhor Momento Da pia Que é o que? Rapando Tudo Deixando tudo Limpinho E é isso Gente O expediente Já tava Bem no final Já Só organizando A cozinha Mesmo Bom galera Já finalizando O vídeo Por aqui Foi isso Hoje domingo Foi razoavelmente Movimentado Não tanto Eu esperava mais Mas choveu A tarde inteira E um pouco da noite Também Então foi bem tranquilo E Esse foi o nosso domingo Um domingo não tão Sim Não tão corrido Com não tantas vendas Foi mais ou menos E Seria pra vocês verem Que quando chove Realmente o movimento cai Ainda mais Ainda mais a gente Que não tem Assim Outra opção Tipo Quente A gente trabalha Só com açaí e sorvete Então Sim As vendas Caem Que serve até Um pouco de lição Pra vocês Tanto pra mim Pra vocês Verem que Em dias frios O movimento cai Pra todo mundo Tá Então estejam Preparados Pros dias frios E chuvosos Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Deixe seu like Um beijo E até a próxima E até a próxima